Neste contexto, caros jovens, lado a lado, devemos nos unir e nos empenharmos para produzir a riqueza e combater a pobreza no seio da juventude, criando oportunidades para emprego, para habitação e para o convívio inclusivo no nosso país. Os jovens são a força motriz no fortalecimento da sociedade civil, da boa governação, da pressão de contas e são os depositários dos valores mais importantes da nossa pátria. Felizmente, mais de 50% da população de Moçambique é jovem. E é importante dizer que, de todos os moçambicanos, 35% das pessoas em Moçambique, dos moçambicanos, vivem nos municípios, o que faz cerca de 8 milhões de pessoas. Daí podemos ver a importância da juventude, mas principalmente a importância da juventude municipal ou da juventude que reside nos municípios. A terminar, meus irmãos e minhas irmãs, quero desejar-vos uma conferência feliz, sintam-se em casa em Climane e contem comigo hoje, amanhã e para sempre. Terei que sair, infelizmente, porque temos, neste momento, está de ocorrer na cidade de Climane, a reunião do Conselho Nacional, da Associação Nacional dos Municípios. Portanto, estão cá em Climane cerca de 35 a 40 presidentes de municípios e presidentes de assembleias municipais que fazem parte da direção da Associação Nacional dos Municípios. A reunião começou ontem e termina hoje. Tive que fugir de lá para vir-vos cumprimentar e dar-vos as boas-vindas, mas tenho que regressar para lá. Mas hoje será um dia de zigue-zague. Estarei lá, mas também estarei aqui. Enquanto eu estiver lá, em corpo, em alma, estarei aqui. Enquanto eu estiver aqui, em corpo, em alma, estarei lá. Porque Deus ainda não me deu a capacidade ainda. Eu acho que ele vai me dar de poder estar em vários lugares, ao mesmo tempo, e a fazer várias coisas. O nosso muito obrigado por este convite. Bom trabalho.